Pelo amor de Deus Eu ganho a mão da minha família, gente Filma aí como foi isso aí na internet Isso aqui eu ganho a mão da minha família, senhor Pelo amor de Deus Vou pagar o leite da família Não vai Não vai Pelo amor de Deus O que é isso que vocês estão fazendo aí Aqui é pai de família Pelo amor de Deus Filma aí, gente Filma aí que eu vou pôr tudo na internet Vamos ver só Aqui é pai de família, senhor Tem ladrão aqui não? O que é isso? Fala na boca lá Você pega no chão aí Tira a mão daí Tira a mão daí Tira a mão daí Eu vou desmanchar Deixa eu guardar Deixa eu guardar minhas coisas aí Pelo amor de Deus, senhor Eu tenho dinheiro pra pagar essa mercadoria